Enquanto jornalista desafiou durante anos a polícia política e a censura, sendo por isso uma referência obrigatória na causa da democracia. O seu nome? Orlando Gonçalves. Este prémio, por eu ser filho da pessoa, do homem em jornalista que lhe deu o nome, tem muita importância. Tem também muita importância pelo facto de o meu pai ter sido no jornalismo e tendo desenvolvido aqui na Amadora sempre trabalho nessa área durante mais de 30 anos. O 11º Prémio Literário Municipal Orlando Gonçalves, na modalidade de jornalismo, foi este ano atribuído ao jornalista Miguel Carvalho, da revista Visão, pela reportagem Sextasy. Uma peça que explora o lado mais escuro da noite, onde se misturam Viagra, álcool e químicos, em nome do prazer e do desempenho sexual. É uma honra, é o meu primeiro prémio, o meu primeiro grande prémio, digamos assim. Acho que a Câmara da Amadora honra e faz um papel que se calhar muitas instituições não fazem hoje em dia. Honra, em primeiro lugar, um grande jornalista e um grande escritor, com raízes nesta terra, e ao mesmo tempo está a premiar, não por mim, mas está a premiar com um prémio destes, um jornalismo de profundidade, digamos assim, de longo alcance, que é uma coisa que já vai rariando em muitos sítios. Com uma visão muito crítica em relação ao jornalismo que se faz por cá, Miguel Carvalho lamenta a falta de resposta institucional aos problemas que a sua investigação e reportagem trouxeram à luz. Houve algumas reações que eram esperadas. Aquelas que eu esperava não aconteceram, que era sobretudo da parte das instituições deste país que deveriam estar mais atentas àquela realidade, sobretudo ao nível dos pedidos de medicamentos nas farmácias. Não houve nenhuma atuação do governo a seguir à reportagem, seria de esperar que houvesse. Recordo-me que os primeiros contactos com psicólogos, com médicos de várias áreas, era completamente desconhecido para eles. Eles só conheciam este fenómeno da realidade internacional, nomeadamente Brasil e Estados Unidos. E ao fim de algum tempo, eles próprios começaram a fazer contactos e começaram a perceber que aquela realidade tinha uma dimensão que eles próprios não estavam a diagnosticar. A escolha do vencedor foi tarefa fácil para um júri que reconhece a dificuldade em encontrar jornalismo de profundidade, um estilo em vias de extinção. Esta reportagem do Miguel é uma justa homenagem, é uma boa reportagem de muita qualidade e numa perspectiva que é e que deve ser uma das mais nobres e gratificantes missões do jornalismo, que é revelar verdades ocultas e ajudar as pessoas a tomarem conhecimento da realidade e saberem orientar a sua vida, tomarem decisões. Porque os trabalhos eram de qualidade, os trabalhos concorrentes eram de qualidade. Lamentavelmente não eram tantos como nós gostaríamos, certamente uma câmara da Amadora gostaria, mas eram trabalhos de qualidade. O trabalho de Miguel Carvalho impôs, na minha opinião e sobretudo, porque ele apostou numa reportagem que é uma reportagem forte, bem fundamentada e conseguiu provar que não é preciso sair do país para fazer grandes reportagens. É, é uma grande honra. É uma grande honra e gostámos imenso de o ter dado a ele, embora todas as outras obras tivessem mérito, porque nos pareceu que ele tem uma preocupação social que tem muito a ver com a preocupação que o Orlando Gonçalves tinha também e que teve também durante a sua vida. E, portanto, enquadrava-se perfeitamente no espírito do prémio e temos muito prazer em lhe ter dado. Este trabalho é um trabalho de grande qualidade e é isso que merece que o júri tenha pronunciado e decidido por unanimidade que era o trabalho que devia ser premiado neste evento. Ficção, muita participação. Jornalismo, pouca participação. E, portanto, há várias formas de jornalismo. Jornalismo de reportagem, que é aquilo que habitualmente é premiado na Amadora. Há menos participação. O lápis azul dos nossos dias não é tão evidente. A censura assumiu uma nova forma e novas preocupações. Quase que não existia juventude em Portugal, porque haviam uns meninos que eram ultraprotegidos e que depois tinham finais nem sempre honrosos. Mas a reportagem do Miguel é muito importante porque nos dá a conhecer, a nós, já temos uma certa idade e que não andamos todas as noites no bairro Alto, na 24 de julho, uma realidade assustadora. Mas, pelo que ouvimos aqui o Miguel dizer, eles têm dificuldades também. Antigamente era a censura, mas agora é outra forma de censura. É o desejo de ganhar muito dinheiro com uma revista, com um jornal, que leva, naturalmente, a que tudo o que se publica seja mais próximo do público e menos para despertar o público. Sextasy, a reportagem premiada, relata histórias reais que podiam ser um filme. Ah, dava, dava, dava. E seria bem interessante que o cinema português fizesse um filme sobre o que se está a passar com a nossa juventude nas nossas cidades. A TV Amadora deixa-lhe agora o discurso de Miguel Carvalho, o agradecimento e a crítica. Mesmo sabendo que há coisas que não se agradecem, não posso também de deixar uma palavra de grande apreço e reconhecimento ao júri, pelo facto de premiar um trabalho que, embora leve a minha assinatura, deve muito à reportagem fotográfica de dois colegas meus, Lucília Monteiro e Filipe Paiva, ao trabalho gráfico de excelentes profissionais da Visão e, no fundo, ao facto de ainda ser possível, numa revista como a Visão, dedicar tempo, espaço e dinheiro em reportagens de grande fogo. Permitam-me ainda estender a atribuição deste prémio àqueles que no Porto, diariamente, pagam o preço, por vezes literalmente, de trabalhar longe dos holofotes e dos círculos influentes de Lisboa, trabalhando com dignidade e honradez na sua cidade e na sua região. Hoje habito aquela que considero ser uma das melhores redações do país e acreditem que não é por eu lá estar. É talvez a melhor, não apenas no sentido da capacidade, da qualidade e do talento, mas, sobretudo, melhor no sentido da honradez, do caráter e da dignidade profissional. Sinto-me honrado e orgulhoso de trabalhar numa casa que, mesmo tendo por vezes que ceder a algumas coisas ditas modernas, frescas e leves e muito na moda, não perdeu a memória e ainda não trafica o jornalismo sério e honrado, mantendo um olhar profundo e crítico sobre a complexidade do mundo. Só pode haver bom jornalismo, bons jornalistas, com leitores exigentes. É importante, pois, que não se demitam, vocês também, desse papel. O que mais gosto é de tentar, humildemente, trazer à luz do dia, tanto quanto possível, as histórias clandestinas, esquecidas, marginais e subversivas dos que caminham habitualmente na sombra dos dias que passam. Se não cuidarmos do que lemos e vemos, também como leitores exigentes, estaremos a contribuir para que se cumpra, sem recurso, uma velha sentença do escritor Mário de Carvalho. O jornalismo cão há de merecer o mundo cão. Obrigado.